A Coletiva Grupo é uma oportunidade de estudo e de aprendizado nas técnicas de mosaico de moralismo. Além disso também, é um saber a mais em torno dessas linguagens, uma vez que essas técnicas não são discutidas no nosso curso. No projeto Mosaico em Rede, a experiência foi bastante interessante. Uma vez que a gente estava tomando as medidas preventivas da Covid-19, nos tivemos que reunir virtualmente para a elaboração de cada projeto. A utilização de objetos que encontramos dentro de nossa própria casa criaram narrativas diferentes, mas dentro de uma mesma perspectiva. No projeto Tributa Quima, da qual fomos contemplados, com o edital da Lei Emergencial Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, nós tivemos que desenvolver algumas habilidades específicas, como por exemplo o planejamento, a inscrição e a execução do projeto. Além disso, a pesquisa por trás do artista e da obra nos levaram a refletir sobre a importância da preservação e da manutenção dos bens arquitetônicos da cidade de Juiz de Fora.